Você acompanha agora a palestra Jesus, médico de todos nós, expositor Jorge Alahá, conferência ocorrida no dia 18 de junho de 2024, na cidade de Arasatuba, São Paulo. Boa noite para todos. Boa noite. 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 de auxiliares diretos extremamente evoluídos, realizar o trabalho de edificação de uma nova condição de morada dos espíritos, atendente neste lugar, encarnações extremamente importantes pudessem se dar neste lugar do universo. Esse governador planetário, portanto, se viu secundado de um grupo de espíritos diretamente ligados a ele, o nome dessas entidades que estão ligados a ele são diversos, mas eles constituem uma falange de espíritos que recebe o nome conforme o capítulo 8 da obra O Espírito de Verdade, escrito por Chico Xavier e Baldo Rieira, nessa mensagem assinada por André Luiz, Espírito Santo é o nome da falange de espíritos que atua diretamente com Jesus, uma organização do órgão. Esse seria o nome dado para essa pleia de espíritos que, ligado diretamente ao governador planetário, faria o trabalho de gestão do planeta que surgia. A Terra, então, nos naturais movimentos astronômicos que iriam acontecer, vai promovendo a aglutinação da poeira cósmica de checa, neste loco onde a Terra hoje se encontra, e da colisão sucessiva daquelas pequenas paquículas que se abertavam, o governador planetário organizou, então, o surgimento da vida. Ele se encarregaria de promover o lento processo de transformação das formas físicas, a ponto de que, num dado momento, a vida orgânica surgisse no planeta. Um estudioso russo chamado Ivanovi Opari, em 1935, apresentaria uma teoria chamada a teoria heterotrófica da origem da vida, e em 1938, a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, Traria, no corpo da sua obra, no primeiro capítulo, o mesmo conceito da teoria de Opari. Chamando a substância gelatinosa que cobria os lagos morros, na época do surgimento da vida, e que foi chamada por Opari de coacervados, Emmanuel vai dar o nome de protoplasma, uma substância viscosa, gelatinosa, que daria origem à vida. O governador planetário, atento a este processo de desenvolvimento, vai oferecer-se para gerenciar o desenvolvimento progressivo das espécies, nas múltiplas demonstrações da evolução anímica, promovendo o aparecimento de espécies após estérfes, no longo e silencioso trabalho do tempo, durante quase um bilhão de anos, para que as espécies se sucedessem, dando origem à criatura humana. O homem, então, surge sobre a face do planeta. Era um homem recém-saído da infância espiritual, desconhecedor da ciência, da filosofia, da arte e da própria religião, extremamente ignorante no sentido mais absoluto daquilo que a civilização iria poder oferecer, sem condições de poder dar passos mais rápidos na direção do progresso, e o governador planetário, atento a esta necessidade, promove uma enxerquia na Terra, trazendo para participar também da comunidade planetária um grupo de espíritos, existindo em outros lugares do inverso, a que aportaram para desenvolver o trabalho de crescimento das antigas civilizações. Alguns poderiam chamá-los de extraterrestres, afinal de contas, vieram de outros mundos, é verdade. Mas as de nave que trouxeram esses extraterrestres para que eles pousassem na Terra, são os úteros de suas mães, são naves orgânicas, eles são mistérios, vieram de outros mundos, e embarcam numa nave que é o útero, e renascem da maneira mais natural possível, trazendo a genialidade como a característica fundamental das suas condições espirituais. O governador planetário, então, inverte nessas civilizações antigas, oferecendo diversos de seus embaixadores para que promovam o descertar instintual dessa massa de espíritos, já bastante desenvolvidos intelectualmente, mas muito atrasados moralmente, e as aportaram no planeta, permitindo com que eles pudessem se desenvolver. No momento em que o governador do planeta reúne com essas massas de espíritos migrados que chegam à Terra, ele oferece a esses espíritos duas grandes promessas, a promessa menor e a promessa maior. A promessa menor foi que, aonde quer que eles renascessem, ele mandaria um embaixador celeste para orientá-los com relação às verdades, estimulais. Assim, portanto, são incontáveis os embaixadores que compareceram na Terra a mando do governador planetário para edificar as vandes da religião sobre o planeta. Ali compareceriam os sábios que fizeram os vendas e os sábios que compuseram a cabala de Baica. Compareceria Krishna, Bunda, Sócrates, Itágoras, Hermes Trismegisto e tantos outros gênios às ciências da vida imortal, trazendo para aqueles espíritos migrados as verdades espirituais que eles tanto precisavam, favorecendo, assim, o desenvolvimento das criaturas nesse processo de aprimoramento das suas condições espirituais, a fim de que eles alcançassem a lucidez que lhes permitisse voltar para o planeta de origem, para os braços de seus amores, de seus amados, que haviam ficado a distante dos mundos de onde eles vieram. E assim se deu. Essas entidades participando da história das terras, favoreceram o despertamento de uma quantidade incontável de espíritos que retornaram aos seus mundos de origem, promovendo, em função dessa migração de retorno, um processo de degeneração de seus povos, justificando, na visão da doutrina espírita, a marcha afeicional dos povos que passam pelo seu período de crescimento, glória, apogeu, declínio e queda. A queda, o declínio, esse processo de degeneração, nada mais seria do que a partida dos seus grandes gênios, fazendo com que os mundos voltassem a ter os seus integrantes lá na origem e a terra ficada, com os que ainda não haviam despertado. Essa era a promessa menor, mas havia a promessa maior. A promessa maior feita pelo governador planetário foi que depois de enviar seus múltiplos embaixadores para promover o despertamento das almas, se por algum motivo alguns ainda sobrassem, se por algum motivo os espíritos ainda não conseguissem acordar, ele viria. Ele viria tanto para os que eram migrados, mas agora também para os que eram da terra, promovendo uma nova proposta absolutamente diferente de tudo aquilo que até então havíamos visto. Seria uma revelação estupenda, porque não seria uma revelação trazida pelos seus embaixadores, seria uma revelação trazida pelo próprio governador planetário. Seria uma revelação maravilhosa, porque seria uma revelação trazida pelo escrito mais elevado que a terra já teve a oportunidade de conhecer. E aí nós ficamos imaginando, meu Deus, se o pensamento de Krishna já era tão rico de informações sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre o mecanismo do processo do crescimento e desenvolvimento das almas, se os Vedas falavam de migração planetária, se nós podíamos colher dentro da leitura do pensamento de Hermes Trismegisto, a compreensão nítida do processo de crescimento das almas, a ponto de nós sabermos o destino após a morte, das regiões de sofrimento e das regiões de luz que haviam no mundo espiritual e a necessidade do renascimento, se a cabala judaica chegava ao ponto de dizer que antes de renascermos, passamos por um período de planejamento reencarnatório aonde nós planejamos o que vamos fazer para corrigir as nossas imperfeições, meu Deus, qual nos teria rica, reveladora, estupenda em termos de informações espirituais, a revelação que seria trazida pelo governador no planeta. A avidez por esse momento começou a crescer, a partir do momento em ti começou-se a ter na terra mil anos antes do nascimento desse governador planetário as informações de como é que ele seria. As profecias sobre seu nascimento começaram a surgir no seio do povo de Israel. os profetas do antigo testamento como que recolhendo fragmentos desse planejamento espiritual desse homem singular e num dado momento iria surgir no planeta traziam notícias extraordinárias dizendo que quando ele estivesse na terra ele abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. de Deus coisas que o homem nunca soube nós iríamos ter a chance informações que nós nunca tínhamos antes acessado seriam apresentadas a partir do momento em que o governador planetário aqui chegasse Isaías Jeremias Miquéias Malaquias João o Batista Joel traziam notícias sobre esse homem que nasceria e dentro de Israel ele foi chamado de Matia que significa ungido porque dentro da cultura judaica quando uma pessoa ela é abençoada ela é ungida ou seja o sacerdote vem e passa óleos nessa pessoa ele é ungido ou seja ele recebeu um óleo que é cheio de bênçãos e o Messias ele tinha uma particularidade ele era ungido de Deus ou seja era o próprio Senhor que havia passado óleos nele ele seria portanto algo extremamente especial e o povo de Israel começa a exerrar por esse Messias por essa encarnação tão singular que a terra iria ter a chance de receber e os preparativos começam a se dar e as criaturas humanas dávidas de perceberem o que vai acontecer os anos vão se passando e os profetas de Israel vão oferecendo notícias diferentes num quebra-cabeça extraordinário tentando compor o perfil desse Messias e na hora que a gente começa a recolher as profecias que foram trazidas do mundo espiritual para o mundo físico nós conseguimos elencar essas profecias e classificá-las em três grupos diferentes havia um grupo de profecias que dizia que o Messias quando viesse ele seria um rei um rei tão poderoso que nenhum outro reino poderia se equiparar ao dele ao ponto de ele ter sido chamado de um rei dentre os reis tem os reis o rei dos reis em outras oportunidades ele seria tão rico e poderoso que o seu trono seria um trono que nunca mais deixaria de ter glória que o trono dele seria um reino de glória para todos sempre e que seu reino nunca teria fim e que todas as nações se curvariam diante de Israel que quando ele chegasse ele reinaria sobre o trono de Davi para todo sempre esse era um conjunto de profecias que existiam mas havia um segundo grupo de profecias que também estava contindo na fala dos trofetas e que não encaixava nesse primeiro grupo de profecias porque o segundo grupo de profecias não falava nada de rei dizia ao contrário se o messias será rejeitado pelo povo ele vai ser tido como uma vergonha ele será visto como alguém destressado as pessoas vão balançar a cabeça virar os beiços e dizer que ele não merece nada e dizer que ele procure a Deus que procure Deus já que Deus se agrada de ti que ele te procure então eles tinham também um conjunto de profecias falando que ele seria o opróbrio dos homens o destrezado do povo e quando eles chegavam essas profecias de um messias rejeitado destrezado humilhado não casava com o primeiro grupo que falava que ele era um rei poderoso um rei extraordinário isso em si já era um problema mas ainda tinha um terceiro grupo de profecias que ainda era diferente dos outros dois o terceiro grupo de profecias não dizia que ele seria um rei mas também não dizia que ele era destrezado não falava que ele sentaria num trono refugente mas não dizia também que ele seria a vergonha do povo de Israel falava uma coisa totalmente diferente dizia que ele seria um grande besta que ele seria o ensinador que ele traria renovos no entendimento do povo sobre todas as coisas e que bendito seriam os ouvidos te ouvissem e os olhos tivessem porque muitos quiseram ver e não puderam e quando ele chegasse ele iria transformar todas as coisas no livro de Isaías no capítulo 53 no versículo 4 um trecho dessa profecia extremamente conhecido diz e ele quando vier tomará sobre si as nossas infernidades e carregará as nossas stories e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas e o povo águido esterando por esse Messias os séculos foram se passando as profecias foram chegando até que 400 anos antes do nascimento do Messias acabou nenhum profeta mais apareceu em Israel o último profeta foi Malaquias e o profeta Malaquias então trouxe as últimas notícias sobre o Messias e houve um silêncio do mundo espiritual as pessoas ficaram desesperadas querendo de alguma forma notícias sobre o Messias afinal ele ainda vem ou não vem mais passa-se o primeiro século nada nenhum profeta em Israel para trazer nenhuma notícia sobre a vinda do Messias passa o segundo século passa-se o terceiro passa-se o quarto século e nada mais foi oferecido ao povo de Israel sobre a vinda do Messias é como se de repente no movimento espírita todas as mesas mediúnicas silenciassem por quatro setos dados e mais faz a reunião mediúnica na semana seguinte ninguém de novo quatrocentos anos de silêncio sem nada ser oferecido é aparecido nada para o povo de Israel que já estava sedento demais já sofria as condições das suas múltiplas dores dos vários processos de escravização que passaram escravização dos assírios dos babilônios dos macedonios e agora dos romanos meu Deus isso não tem que sim cadê o Messias que não aparece até que de repente a notícia de que o Messias estava entre nós apareceu da cidade no dizer da doutrina espírita o governador planetário chamado de Messias é aquele a quem chamamos seria ele o Espírito que recebeu desde o princípio a missão de cuidar do planeta e que agora encarnava na terra para trazer esta notícia extraordinária por que um rei por que um rei porque essa realeza vista não era realeza terrena era realeza espiritual por isso que o trono não tinha fim por isso que seu reinado não tinha fim por isso que ele era visto como o rei entre os reis porque na verdade era uma realeza celeste que se implantava e os médiums daquele período os chamados profetas enxergavam a realeza espiritual de Jesus os que viam o Messias desprezado rejeitado humilhado considerado a vergonha eram os que viam o que aconteceria quando a sua mensagem de extraordinária beleza colidisse com os interesses religiosos e políticos da época em que viveu fazendo com que ele fosse rejeitado humilhado e consequentemente encontrasse a morte na cruz não sei se todos sabem mas nós temos muito o gosto de ler o salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará se nós lêssemos o salmo que está antes dele que é o salmo 22 nós encontraríamos uma resposta para uma pergunta que incomoda muita gente que dizem assim quando Jesus estava na cruz meu Deus meu Deus por que me desamparar fraquejou nessa hora fraquejou e se sentiu desamparado a parte humana falou mais alto não é verdade o evangelista Mateus tem até o cuidado de dizer que ele falou essa frase em hebraico não foi nem em aramaico que se fosse em aramaico ele não precisava traduzir para o hebraico mas ele quando fala disso ele teria dito isso é hebraico puro meu Deus meu Deus por que me desamparar são com essas palavras a Dilson que começa o salmo 22 meu Deus meu Deus por que me desamparar e a sequência do salmo é a destruição da crucificação versículos 18 e 19 que fecham esta leitura dizem eles transfarçaram meus pés e as minhas mãos Roma não tinha nem sido fundada e a profecia falava que o Messias teria sua mão e seus céus transfarçados e o versículo 19 diz repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica que foi aquilo que efetivamente aconteceu ao pé da cruz quando os soldados repartiram os seus pequenos haveres ali na hora da sua crucificação vemos assim portanto que essa leitura do rejeitado do opróbrio daquele que o povo não quer como a representação desse cenário do que acontecia na Israel daquele tempo mas as profecias que mais nos interessam são aquelas que falam da grandeza do governador planetário a quem chamamos de Jesus nesse grande mecanismo de ser o consolador dos nossos corações é muito comum quando as pessoas se referem a Jesus evocarem como sendo um sinal da sua grandeza espiritual os milagres que ele realizou afinal de contas ele curou pessoas ele fazia as suas curas nos doentes estabeleceu sete formas diferentes de curar os enfermos uma leitura atenciosa dos evangelhos vamos revelar que por exemplo evangelho de João capítulo 9 ele cura um cego de nascença que ele costa e pega a terra mistura faz uma papinha de terra com saliva e aplica nos olhos desse homem no evangelho de Marcos no capítulo 8 ele cura um outro cego mas ele não usa terra ele só costa nos olhos dele é uma outra técnica não usou terra só usou a salígua no capítulo 7 do evangelho de Marcos ele tem uma outra natura ele vai para a região da Decapomis e encontra um homem que é surdo e que é gago ele enfia os cedos no ouvido do homem cospe e passa a saliva na língua dele e ele fica apurado é uma outra técnica existe uma outra oportunidade em que Jesus cura tocando as pessoas isso são diversas as curas que ele toca e cura as pessoas é uma quarta técnica que ele utiliza existe existe uma outra que ele cura com palavras são várias que ele cura com a palavra o sérgio de Jericó é um deles em que ele diz o que tu queres que eu faça senhor que eu veja então vê e o sérgio de Jericó torna-se então capaz de ver então com a palavra ele também curou existe circunstâncias que ele curou sem o toque direto mas com o toque do outro nele que é o caso da mulher hemorroíça que vai pelo meio das pessoas e se eu tocar nele eu vou ficar curada não foi ele que a tocou foi ela que tocou nele e ela fica curada é uma outra técnica para curar e existe a sétima dessas que é quando ele cura a distância eu acho que todo mundo aqui conhece a cura a distância e a cura do servo do centurião em que ele diz senhor eu não sou digno que entrei na minha casa dizer uma só palavra e ele ficará curado então a distância cura o servo do centurião nem o vê nem o toca não tem saliva não tem nada então são sete formas diferentes e as pessoas se deletiam com tudo isso meu Deus que coisa extraordinária essa capacidade de curar as pessoas que estão doentes de fato é fantástico você ter um poder magnetizador para ser o curador nosso os nossos males as nossas feridas as nossas dificuldades os dramas que a gente traz nas nossas existências quem de nós que arrasta uma doença física não gostaria de ter a cura dos seus males do ponto de vista físico nós temos uma obra da lavra de Chico Xavier que é uma obra diferente a gente sabe que Chico produziu muitas obras psicográficas não é? mas ele produziu duas obras que são psicofônicas eram mensagens oferecidas no final da reunião mediúnica e aí o pessoal gravava num gravador deste tamanho a mensagem final e depois eles gravaram essas mensagens e criaram dois livros com essas mensagens o volume um se chama instruções psicofônicas isto é dos anos 51 e 52 e o segundo volume se chama vozes do grande além que é o ano 52 e 53 das mensagens restringidas nós temos assim portanto um acervo de mensagens muito interessantes obtidas no final das reuniões produzidas por Francisco Cândido Xavier aonde entre elas existe uma que nos chama bastante atenção o nome da mensagem é aviso oportuno quem assina esta mensagem é um espírito chamado Inácio Bittencourt Inácio Bittencourt foi escírita e médium e era médium de cura Inácio Bittencourt era médium de cura qual era o trabalho de Inácio Bittencourt realizar nas casas escíritas o trabalho de cura das pessoas então vinham pessoas com problema na visão ele trabalhava como médium curava cegos surdos cânceres tumores coluna diversos mares físicos que as pessoas possuíam Inácio Bittencourt dedicou a vida como médium de cura para realizar o trabalho de socorro a essas criaturas e ele comparece no final da reunião com Chico Xavier para trazer a sua experiência o que ele conta ah o que ele conta ele vem dizer que quando ele desencarnou que ele chegou no mundo espiritual ele foi recebido no mundo espiritual pelas pessoas que ele havia curado não é Linden? olha que recepção maravilhosa ele ele atua aqui cura centenas sei lá milhares de pessoas e quando ele chega no mundo espiritual aquelas pessoas que ele beneficiou vão recebê-lo à porta do túmulo para agradecer o que ele fez quando as curou no plano físico das doenças que eles tinham Inácio Bittencourt fica profundamente emocionado porque não imaginava que eram tantas as pessoas que ele havia podido beneficiar com a sua mediunidade e quando ele está contemplando aquele exército de pessoas em torno dele ele para para observar os que estavam recebendo ele percebe que todos estão com as mesmas doenças que ele curou eles do lado de cá quem era servo está servo lá quem tinha problema de coluna aqui está com problema de coluna lá os mesmos problemas físicos que os espíritos apresentavam deste lado da vida estavam apresentando do outro lado porque porque ele se ocupou de curar o corpo e esqueceu de curar a alma e ele diz assim foi somente aqui depois da minha desencarnação por isso que o nome da mensagem é aviso oportuno foi somente aqui depois da minha encarnação que eu descobri que eu fiz tudo errado que não era isso que eu deveria fazer que cuidar do corpo sem cuidar do espírito é tentar consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra é o que ele diz imaginem que você tem uma árvore que tem uma sombra e a sombra está toda torta no chão como a sombra está torta então eu levanto o piso abaixo o piso levanto o piso abaixo o piso aí eu olho para a sombra opa agora a sombra está retinha mas quem está correta a sombra a árvore continua torta então ele diz curar o corpo sem curar a alma é como querer consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra e essa é uma tarefa que o Cristo não se ocupou de fazer porque a grande tarefa executada pelo Cristo não foi a de curar simplesmente corpos talvez conforme a severa Allan Kardec no livro A Gênese talvez se Jesus tivesse se ocupado apenas com o objetivo de curar corpos é provável que nem sequer hoje o conhecêssemos de nome porque o que há de mais excelente na mensagem do Messias não são as curas materiais que ele realizou mas sim as curas morais os processos de transformação que ele foi capaz de operar nas almas que por ele procuraram ao longo de toda a sua história em que ele oportunizou a essas criaturas as chances de mudar as suas fitas creio que muitos de nós conhecemos a história narrada no capítulo terceiro do evangelho de João o encontro de Jesus com Nicodemus lembram dessa história que numa dada noite um fariseu procurou Jesus às escondidas para perguntar a ele algumas coisas e é muito interessante o diálogo porque conta o evangelista João que quando Jesus encontra com Nicodemus Nicodemus diz para ele assim o diálogo começa assim Senhor sabemos que viemos da parte de Deus pelos sinais que tu fazes porque ninguém poderia fazer os sinais que tu realizas se não viesse da parte de Deus por isso reconhecemos que tu viesse da parte de Deus ponto aí segue o texto Jesus então lhe respondeu cadê a pergunta que não tem não tem pergunta o Nicodemus estava ainda se preparando para perguntar e aí se Jesus respondeu em verdade em verdade o postigo ninguém consegue entrar no reino dos céus se não nascer de novo e aí segue aquele diálogo que nós conhecemos bem entre Jesus e Nicodemus fazem uma longa conversa mas como é que fode isso e aquilo e atravessa praticamente todo o capítulo terceiro do evangelho de João esse diálogo de Jesus com Nicodemus e aí se acabou nisso mesmo ele foi à noite e encontrou Jesus e a história acabou não a história não acabou uma leitura mais atenta do evangelho do mesmo João vai nos dizer que quando Jesus estava na cruz e que é retirado da cruz duas pessoas descem Jesus da cruz quem desce Jesus da cruz José de Arimanteia e Nicodemus ele foi procurar Jesus à noite às escondidas mas ele tira Jesus de dia na frente de todos sem se esconder um sacerdote não pode tocar o corpo de um morto e ele não se importa de fazê-los ele mancha suas vertes com o sangue e ele não pode porque um sacerdote não pode tocar o morto salvo se não tiver ninguém para socorrê-lo nessas horas o talmud permite que um sacerdote possa recolher um morto razão pela qual na parábola do bom samaritano o sacerdote não recolhe o homem à beira do caminho mas é importante observarmos se o mesmo Nicodemus que vai às escondidas aparece às claras ele que não queria dizer quem era ele agora se mostra na frente de todos indicando para nós que um diálogo feito com Jesus surtiu efeito ele mudou vidas o Cristo tinha a capacidade de mudar vidas é o que relata o evangelho de Lucas seu capítulo 19 quando conta a história de Zaqueu lembra Zaqueu estava no alto da árvore Jesus conversa com ele ele desce Jesus vai à sua casa janta não sabemos o que houve no diálogo e quando Zaqueu sai disso tudo que eu tiver tirado pagarei quatro vezes se eu tiver tiver tomado de alguém isso é o poder transformador que o Cristo possui mas talvez entre todas as histórias de transformação daqueles que tiveram a oportunidade de entrar em contato com Jesus a história que mais toca o coração das criaturas é a história de uma mulher de nome Maria da cidade de Magdala nós temos poucas notícias sobre ela no texto dos evangelhos mas a literatura espírita mediúnica nos oferece algumas informações adicionais sobre o que teria acontecido e a obra de Edivaldo Franco e as suas palestras também trazem outras contribuições que quando somadas oferecem um quadro bastante nítido das circunstâncias em que se deu o encontro de Jesus com a Ania de Magdala conta Divaldo que ela ainda era uma moça jovem de aproximadamente uns 15 anos de idade quando ela tem notícia de que o Messias estaria nas cidades ela ouve mas ela não tem a chance de falar com ele ela apenas ouve as pessoas fomentando se o Messias está é o Messias existe mas já apareceu existe ninguém sabe onde está mas as profecias dizem que ele teria nascido mas onde está ninguém estaria a dizer mas é a primeira vez com aproximadamente 15 para 16 anos que ela ouve falar de que existia um Messias que esse Messias viria ele ofereceria mas ninguém sabia dizer se estava já na terra se não estava se estava onde vivia não havia notícias mas ela ali começa a dizer então existe a possibilidade de alguém que venha trazer consolo e esperança estarmos com nossos corações sofridos ela registra essa história e narra de Valdo que ela teria extenências profundamente infelizes no campo aquitivo ela se apaixonaria por um homem e este homem depois de se aproximar dela e de viver uma história de amor com ela a teria abandonado e a sociedade dura perversa da sociedade de Israel daquele dia acaba rejeitando Maria e sua família vir às costas para ela ela se torna então uma mulher de certa maneira rejeitada pela sociedade então ela decide sair de onde ela está e vai para outra cidade uma cidade onde havia bastante movimentação que era a cidade de Magdala ali ela se estabeleia e for ser uma mulher jovem muito bonita ela começa a ser parceiros e não que ela seja uma prostituta na acepção correta exata do termo mas ela é uma mulher que tem uma vida livre ela escolhe seus parceiros quando ela quer quando ela não quer quando ela quer sim quando ela quer ela tem uma visão de vida afetiva muito adiante do tempo dela hoje ela seria uma mulher simplesmente que deseja viver uma vida solteira livre mas não necessariamente com o rótulo ela é uma prostituta que vive e dá a prostituição ela é uma mulher que decidiu viver a vida dela como ela quis e ela descobre que ela é estéreo e isso mexe profundamente não adiantava ela casar quem ia querer casar com uma mulher que não pudesse dar fins a ela a ele então ela se consagra a essa vida de cortesã e ela vai vivendo os seus dias dessa forma sem ter nenhum tipo de amparo esterical e Divaldo nos conta que ela desenvolveu um processo de depressão muito profundo e que ela agia da seguinte maneira em certos momentos ela estava nas festas rindo brincando de repente ela era tomada de uma apatia de uma tristeza tão grande que ela se recolhia no quarto e ficava sentada na cama olhando para a parede chiqueza sem se mexer na posição ela ficava horas parada sem dizer uma palavra como se ela estivesse magnetizada hipnotizada parada naquele mesmo lugar vivendo a profundeza da sua dor e da sua solidão sua situação de dor era tamanha que quando ela entrava nesse estado de prostração as suas servas tiravam os sapatos para que quando andassem na casa não fizessem barulho para incomodar a senhora assim sua vida transcorreu entre esses momentos de alegria e esses episódios de profunda tristeza que ela perseguia as notícias de que o Messias já estava na terra e que havia passado pela região da Galileia chegou aos ouvidos dela mas ela nunca teve coragem de chegar perto afinal de contas quem era ela? ela era uma mulher perdida e não fazia sentido que ela procurasse pelo Messias então mesmo sabendo através de terceiros notícias sobre o que ele falava o que ele pregava ela de longe dizia não é pra mim não sou merecedora de tudo isso sou uma pobre desgraçada que não mereço nada mas apesar de ser uma mulher com todas essas características ela era conhecida por ser muito bondosa e quando ela andava pela cidade na sua lideira ela era muito vista entregando esmola para os miseráveis para os famintos ela era dada a fazer caridade na condição que ela podia diante dos múltiplos mendigos que viviam nas ruas de Magdala e conta a história que numa das suas situações de profunda dor e tristeza ela pediu pra sair para dar uma volta na cidade com a lideira tomada de profunda tristeza entrou sentou-se no banco próximo de uma janela com uma cortina e os seus serregadores a levaram pela região do centro da cidade quando ela chegou na região do centro bateram-lhe na porta e ela abrindo a cortina viu um homem todo estragado que virando-se para ela disse senhora uma moeda senhora eu lhe peço por misericórdia uma moeda para um pobre leproso por favor uma moeda e ela olhando para aquele homem cheio de estraga disse pra ele mas se você é um leproso que você faz na cidade porque não está no vale dos imundos quando tantos outros ali estão você não pode estar a ti o que você faz no meio da multidão senhor é a minha oportunidade de me ver livre da lepra aqui na cidade de Cafarnaum próximo próximo de Magdala o Messias está lá esta noite e eu irei a ele porque ele cura os lefrosos e eu pedirei para ele para que ele me cure para que ele me livre da lepra Maria tomada de uma profunda tristeza abriu a bolsa tirou a moeda e antes de lançar a moeda para o miserável disse permute para o seu Messias se ele também cura as lepras da alma e jogou a moeda o homem recolheu a moeda e disse eu voltarei com a resposta minha senhora eu sei onde a senhora mora e partiu com a moeda Maria voltou para a sua casa recolheu-se nos seus aposentos em filês e no dia seguinte ouve-se um vozerio nos portões do seu palacete o homem de ontem estava nas portas da casa dela forçando a entrada do portão eu quero falar com a senhora eu quero falar com a senhora e as servas chegaram e disser senhor não faça barulho a nova senhora está em processo de tristeza profunda ela não gosta de ser incomodada vai embora não eu não vou ela pediu que eu voltasse eu tenho a resposta para ela e embora as servas insistissem para que ele fosse embora ele empurrou os portões correu para dentro da casa e entrando no quarto da senhora abriu as vestes e disse eu trago um recado do Messias ele mandou lhe dizer que ele cura a lembra da alma ele está lhe aguardando senhora ele só tem esta noite para ficar em café a senhora precisa ir comigo para vê-lo e ela disse eu não vou eu não tenho nada de fazer ele nem vai me receber sem forma ele recebe a todos ele come com publicanos com os miseráveis com as pessoas de má vida venha comigo e ele tomou Maria pelas mãos e a levou até o fogo eles tomaram um barco e atravessaram a margem do lago de Genezaré já no pôr do sol chegando em Cafarnaum na casa de Pedro já à noite quando eles entraram Jesus estava no fundo depois de um corredor de rosas ela deu a volta ele estava sentado como que aguardando por ela quando ela chega ele abre um sorriso e pede que ela sente e ela cheia de dores e de tristezas me diz sem dúvida desculpe de ir procurá-lo eu eu vim porque me pediram que viesse mas eu nem sei se eu mereço estar aqui eu sou a filha do pecado ouço tanto o senhor falar de misericórdia e queria lhe perguntar se existe misericórdia em Deus para uma mulher como eu o Cristo então disse para ela porque não Maria olha esta casa em ruínas aqui do lado e havia uma casa em ruínas ao lado da casa de Pedro e a casa em ruínas tinha uma trepadeira que havia subido pelo telhado e havia tomado toda a cobertura da casa e a trepadeira estava florida e disse olha a casa em ruínas está toda florida porque é assim que Deus age por cima dos escombros das nossas vidas o senhor tem o poder de fazer florir quando nós nos predispomos a sermos efetivamente almas que decidimos em nossas existências transformar os nossos corações na verdade nós somos espíritos que temos uma sede muito grande de amor e quando Maria vai procurar por Jesus o que ela está colocando é exatamente isso a sua sede de amor e ela vai dizer isso para ele ela diz santo senhor eu sofro tanto eu tenho tanta sede de amor tanta sede embora eu viva do amor eu tenho muita sede de amor o amor verdadeiro porque que eu tenho tanta sede de amor senhor se eu quero tanto amar o Cristo então lhe disse ai Maria nós podemos fazer coisas extraordinárias quando vivemos o verdadeiro amor porque o verdadeiro amor tem na sua essência a renúncia como a renúncia senhor então eu não posso amar sem renunciar e ele diz a ela olha o amor de mãe observa o amor das mães que é um amor de renúncia o que pede a mãe de volta daquilo que dá aprende a amar como as mães amam e tu que és mulher vive o amor das mães nesse momento Maria cai num pranto e diz desgraçada que sou senhor porque eu não posso ser mãe estou impedida de viver esse amor que tu falas da renúncia do sacrifício porque não posso ser mãe e o Cristo lhe responde quem te terece ter maior amor a mulher que é capaz de amar o filho do próprio ventre ou aquela que é capaz de amar o filho do ventre alheio olha quantos estão padecendo do amor de mãe ser tu Maria a mãe de todos os te estendem os braços suplicando por afeto completa a tua carência de amor te dedicando a ti se não tem ninguém para dele cuidar e foi nesse momento oferecendo a Maria uma perspectiva totalmente indiferente que ela desperta para o entendimento mais exato do sentido e do propósito do amor nas nossas vidas a partir dali Maria de Manitala se tornaria uma das suas discípulas mais fiéis esquecendo suas próprias dores suas próprias tristezas ela passaria a seguir Jesus acompanharia o período da crucificação e estaria entre as mulheres que foram no domingo de manhã já depois da crucificação para passar olhos no Cristo e que quando ali chegaram encontraram um estúmulo vazio as mulheres ali ficaram e Maria se recolhe entre elas e vai para o horto para um jardim e de repente um Cristo aparece para ela ela é a primeira pessoa a ter a notícia de que a vida continua Jesus teve diversos discípulos ele poderia ter aparecido para Pedro ele poderia ter aparecido para Judas poderia ter aparecido para tantos outros mas ele vai aparecer primeiro para Maria de Maitala é ela a mulher a rejeitada aquela que era tida como de má vida mas pela mudança profunda que ela fez nas suas histórias no seu trato consigo mesmo ela mereceu a honra de ser a portadora da notícia de que a vida continua ela é portanto o símbolo da renovação da cura que um Cristo pode realizar nas nossas almas como ele pode continuar a curar não somente aqueles com os quais ele teve a oportunidade de lidar durante o tempo que esteve conosco mas a cura de todos nós porque a cura que o Cristo estabelece nas nossas vidas está centrada nos ensinamentos que ele nos oferece nós muitas vezes dizemos ai eu queria muito Jesus certo da minha vida mas a gente de repente não quer fazer o trabalho de Maria de Magdala de se movimentar na direção dele não queremos fazer o trabalho de Zaqueu de alterar as nossas vidas não queremos fazer o trabalho de Nicodemus de também transformar as nossas receitas e não é preciso de a gente para se aproximar do Cristo saiamos pelo mundo desfraudando uma bandeira apresentando a divulgação de uma mensagem para o mundo quando nós possuímos efetivamente um espaço extraordinário aonde podemos oferecer a mensagem de Jesus de forma que inextricamente é o lugar onde devemos trabalhar se nós falharmos nas nossas atividades profissionais o que vai acontecer outros nos substituirão se nós falharmos nas nossas atividades na casa espírita o que vai acontecer outros nos substituirão e se nós falharmos no lar o que vai não sei é uma tarefa que é nossa é uma tarefa pessoalíssima e para esses nossos dramas familiares o Cristo também se apresenta como médico das nossas almas ele nos oferece a oportunidade de nós formarmos as nossas vidas mais leves ele diz assim vinde a mim todos que está cansados e aflitos e eu vos aliviarei isso vai aliviar como estou aflito como é que ele vai me aliviar ele nos alivia não é ele pessoa é quando nós nos aproximamos dos ensinamentos que ele diz então se a proposta do Cristo é perdoar as pessoas na medida em que eu perdoo as pessoas dentro do meu lar a minha vida fica mais fácil quando nós carregamos mágoa quando nós carregamos sentimento de rancor ou até de ódio de um familiar nós sabemos que nós não ficamos bem a gente não dorme bem não se alimenta bem a gente fica doente a vida fica tensa nós avancemos até que administrar uma medicação para poder facilitar o sono e a gente não tem sossego porque a mágoa o ressentimento torna a vida muito pesada e a gente acorda e diz estou morto de cansado estou cansado eu já não aguento eu já estou morto eu já aguento mais eu não aguento mais eu estou morto de cansado e o Cristo diz vinde a mim todos os que saem cansados e aflitos e eu vos aliviarei cansado de que? cansado da raiva cansado da mágoa então como é que eu vou me aliviar? exercitando o amor nas nossas vidas na medida em que eu exercito o amor nos dias que a vida me oferece eu tenho como natural consequência sentir a paz dentro do meu coração é ali na hora em que nós dizemos eu não quero mais isso para mim estou cansado em ter raiva eu vou passar a ter uma nova leitura e essa leitura a gente passa a ter quando olha o outro pela leitura que a doutrina espírita me dá quando eu começo a ver que a família nos reuniu para que a gente se acerte para que eu aprenda ah mas ele é muito torto mas se ele é torto é ele não sou eu porque ele é torto que eu vou ter que ficar torta também então ele é torto se ele seja mas o meu papel não é me irritar porque o outro é do jeito que é isso é forma dele eu preciso ser do jeito que eu tenho que ser e dar ao outro o jeito de ser como ele quiser eu não posso carregar uma cruz porque o outro não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fosse nós muitas vezes guardamos a ilusão de que a gente tem que fazer tudo para que os nossos filhos sejam maravilhosos e a gente poder dizer olha eu tive cinco filhos formei todos cinco um é médico um é engenheiro um é psicólogo um é advogado e o outro é contador todo mundo formado como se fosse a vitória a ser formados mas o que que esses médicos estão fazendo o que que esses advogados estão fazendo de repente um médico é aquele que faz a estrutura tem dinheiro para pagar não então tira a estrutura vai com buraco para a casa de volta de repente o psicólogo ele está no consultório receitando suicídio para as pessoas o engenheiro está participando de licitações e fazendo uma série de movimentações fraudulentas dentro do cenário da norma da sociedade atual o advogado eu nem sei o que que um advogado pode fazer de ruim nem pegue e o contador está fazendo o imposto de renda dos outros então as vezes a gente tem uma ilusão de que a gente tem êxito quando todo mundo está bem financeiramente é uma ilusão o nosso verdadeiro objetivo é que a gente se ame as vezes uma família mais simples vive de maneira mais harmônica de uma família que tem mais dinheiro é doído mas a gente só descobre isso quando fica velho que a gente poderia ter sido mais feliz por menos trabalhou tanto para poder dar com força e no final acabou piorando a situação talvez por menos a família pudesse ser até mais unida não tivesse tanta briga for herança então na hora em que você se aproxima dos ensinamentos do Cristo você começa a ter uma releitura de todas essas coisas porque ao invés de estar cansado de tudo que acontece eu passo a ler os meus familiares como se eles fossem espíritos que se reencontraram comigo para que a gente consiga espicatrizar as feridas que a gente traz e exercitar a capacidade de entender a circunstância do outro na condição que ele está e aceitar as pessoas na natural condição que estão aceitar a família real que a gente tem sem querer mentir minha família é linda ai como se nós todos tivéssemos família de propaganda de margarina nós não temos aquela família maravilhosa todo mundo senta na mesa passando rindo margarina no pão não é assim nós temos dificuldade então é aceitar a família real eu tenho dificuldade do meu pai eu tenho dificuldade com a minha mãe eu tenho dificuldade com o meu filho mas eu estou lutando eu estou lutando eu estou me esforçando é esse que é o sentido da mensagem de Jesus para que a gente consiga se libertar desse processo de dor que a gente sente que a gente está cansando foi tão mal que eu estou morto que eu estou cansado está fazendo força demais está fazendo força você está pesado está fazendo muita força e acho que estão testando muito ansiosos preocupados de mais um dia de amanhã o que vai comer o que vai vestir meu Deus como é que vai ser quando eu morrer como é que vai dar desse menino quando eu morrer gente quando eu morrer você vai morrer pronto vai estar por lá vai virar mentô dele Deus sabe a gente querendo corrigir Deus acho que eu não devo morrer agora devo morrer só depois Deus sabe se tiver se passou para o Mastê com o Santa não se aflija a gente vai fazer o que puder mas sem aflição porque se eu tiver fé eu não preciso me afligir se a gente se aflige é porque a fé está frágil se a minha fé estivesse forte estivesse robusta os dramas da vida poderiam vir e eu diria é pesado mas eu tenho uma visão diferente disso e apresento para mim mesmo a visão espiritual que a doutrina escrita me deu para que eu consiga reinterpretar todas essas coisas dentro das nossas divindas então os outros estão encasados porque estão querendo carregar o mundo nas costas e os outros estão aflitos porque estão perdendo a chefe então a gente precisa se reconectar com Jesus não é um Jesus teológico é nos aproximar muito da proposta de amar e perdoar e de não temar com as pessoas não brigar com ninguém parar de fazer esforça deixa o outro você tem como ele quer deixa a igreja a gente está casado tem 40 então ele quer mudar o outro o outro vai gente tem 40 anos de casa não dá mais não acende o outro acende é assim ah mas ele é muito chato porque toda vez eu faço aquele reclamo vai continuar reclamando e se eu absorver isso vou ficar pior então a cura nas nossas almas é quando é quando eu ressignifico a vida diante de mim quando eu começo a ver que a vida é imortal que eu estou o espírito transcendente isso aqui é só uma existência que vai acabar isso vai acabar gente esse corpo feio que a gente tem vai deixar vai deixar vai ter outro vai ser são as circunstâncias a doença que a gente tem vai ficar nós somos espíritos imortais nós somos transcendentes a todas essas coisas a grande proposta de Jesus é esta é isso que ele veio nos falar nos falar da imortalidade por que que ele veio falar da imortalidade para dizer que a gente não se abre de mais nas coisas se acarrando como se isso fosse o todo não tem jeito depois da morte por que ele está brigando tanto se a gente vai embora e vai deixar tudo vai ficar nada não vai levar nada ele fica brigando pelas coisas na hora que eu entender o que significou a proposta de Jesus em dizer que nós somos todos irmãos ao falar que Deus é em nos oferecer a imortalidade como sendo a grande lei e o amor como sendo a forma de nós sermos felizes tudo muda de sentido a gente às vezes quer ser feliz sem amar não existe possibilidade quero dizer a vocês que não existe possibilidade de sermos felizes sem amor a felicidade é a consequência do amor aí eu quero ser feliz sem amar não, mas eu quero que Deus me dê felicidade mas eu não quero amar não vai conseguir não vai conseguir o amor é que abre as portas da felicidade é só a gente observar quando eu não amo o quanto de desamor vem para a minha alma o quanto de infelicidade eu sinto então está na hora da gente fazer a mudança e é que ver Jesus como o grande instrumento de libertação de todos nós no apontamento de que a vida continua para todos nós para nós para os nossos filhos que partiram Jesus quando apareceu após a sua crucificação reapareceu por três razões diferentes a primeira foi esta para que todos nós soubéssemos que a vida continua e nos libertássemos dessa mesquinhez do mundo material a segunda foi para que seus discípulos percebessem que a morte não existe e a partir daí eles se entregaram a divulgação do evangelho a ponto de morrer já que viram que a morte não existia mas ele também reapareceu por uma terceira razão ele reapareceu para sua mãe para dizer a ela que os filhos vivem numa notícia para todos nós e trazemos a alma apunhalada pelo luto pela partida dos anjos das nossas vidas que por algum motivo a morte levou dos nossos braços lembremos da ressurreição do Cristo que reaparece dizendo a Maria de Nazareth sim minha mãe eu vivo vim para te dizer que a vida continua assim como veio para dizer para todas as mães que se encontram e as que nos assistem pela internet que sim os nossos filhos vivem as chaves das nossas almas as nossas feridas estão todas tratadas na medida em que nos aproximamos de Jesus o grande médico de todos nós muito obrigado uma boa noite para todos você acompanhou a palestra Jesus médico de todos nós expositor Jorge Alarra conferência ocorrida no dia 18 de junho de 2024 na cidade de Arassatuba São Paulo a palestra